Fala galera, beleza? Aqui me fala o Luiz e hoje estamos pra mais um vídeo pro canal Monsenarios Brasil. Galerinha, hoje eu dou início às reviews da segunda temporada, dos monstros da segunda temporada da Era Galáctica. E vamos iniciar essas reviews com o Brother Tiberius, que é o monstro mítico galáctico que está no passe mais caro, de R$189,90. Pra você pegar ele ranking 3, 3 estrelas no passe. Hoje eu estou aqui na conta do João Atila, brigadão mano por emprestar a conta. E a gente vai estar fazendo a review desse monstro, testando em batalha pra ver se ele é uma boa opção de comprar ou não, tá bom? Ou pra galera que não vai comprar, saber se ele é bom, né? Vai que você enfrenta ele, aí você vai saber o que ele faz e vai conseguir vencer dele, tá bom? Então antes de começar o vídeo, não esqueça do seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda e ative o sininho pra receber notificação quando eu postar vídeo novo no canal. Hoje é o segundo vídeo do dia, tá? Mais cedo teve vídeo aí de Codin, depois você assiste lá se você perdeu. E outra coisa galera, eu tenho que fazer a review de 3 monstros da primeira temporada ainda que eu não fiz, que é do Shaolin, da Lumona e também do Glam Huge. Tenho que fazer a review desses 3 bichos da primeira temporada que eu não fiz, vou fazer em breve dos 3 e tenho que fazer desses novos que chegaram agora na segunda temporada, hoje começando pelo Brother Tiberius, então essa semana aí vai ser praticamente toda de reviews. É, então já deixa o seu like se você curte aí e bora pro vídeozão. Bom galera, o Brother Tiberius é um mítico galáctico de luz que está no passo mais caro e vamos ver se esse monstro é bom que eu estou com um pouco de curiosidade, bora lá. Ó, características, ranking 0, imune à cegueira, da imunidade à cegueira leve, cegueira total e cegueira normal. Ranking 1, imunidade à cegueira e celestial, cara, celestial da imunidade a atordoar, mega atordoar e sangramento. E no ranking 3 ele tem imunidade à cegueira, celestial e começa a partida aplicando imunidade à tortura, só que é só assim mesmo, cara. Mas se fosse para todos aliados seria muito interessante para cauterar as bestas, cauterar também os talentos, né, sete pecados. Mas é só assim mesmo, infelizmente, cara. É, mano, é triste. Status no nível 130, 17.528 de força, 260.091 de vida, velocidade de 12.082, 240 de existência, são os status aí do Brother Tiberius. No 130, sem considerar as runas que a gente ainda não equipou, beleza? Fraqueza, habilidades, evangelho de fúria, causa dano de luz moderado a todos os inimigos, aplica fraqueza de luz a todos os inimigos e arrependimento, tá, galera? A fraqueza de luz faz com que o inimigo receba crítico de luz, né, fica vulnerável a ataques de luz, então você vai causar aí mais dano do que o normal nesse monstro. E o arrependimento, galera, ele vai causar 10% de dano de luz, tá? E ainda vai fazer com que o alvo receba todos os ataques, então você não vai errar nesse monstro que tá com arrependimento, tá bom? Ele fica bem mais vulnerável aí, você consegue acertar ele com mais facilidade. Se você tiver com a cegueira, por exemplo, a sua chance de acertar é maior, beleza? Enfim, galera, como o arrependimento é um efeito de luz e esse próprio ataque dá fraqueza de luz, o arrependimento vai tirar mais vida do que o normal do inimigo. Isso é muito bom. Então é um ataque que comba muito bem a fraqueza de luz com o arrependimento. A gente vai testar, mas se eu não me engano, a fraqueza, a luz, não é a mesma coisa de, por exemplo, você dar crítico no inimigo. Se eu não me engano, essa fraqueza de luz faz com que você dê mais 50% de dano no inimigo, que seria a mesma coisa do inimigo estar com o efeito vulnerável. A gente vai confirmar, mas eu acho que é isso, tá bom? Porque se for igual o crítico, vai ser muito roubado, mas eu acho que é igual o vulnerável, tá bom? Que é um pouquinho menos. Raios de fúria, remove os efeitos positivos de todos os inimigos, causa dano baixo de luz a todos os inimigos e aplica fraqueza de luz a todos os inimigos. Então aqui é um grupal que remove o efeito positivo, interessante. Livro do Abrigo, aplica imunidade a metal, escuridão e luz a todos os aliados, cara. Então todos os aliados não vão sofrer dano de ataque de metal, de escuridão e nem de luz. Isso é muito bom, porém, os principais strikers de hoje em dia, Serpentex e Cupid, eles têm o elemento luz. Então, né, ó, você fica imune a luz, é bom que eles não vão causar dano em você. Só que a gente tem que lembrar que eles têm perfuração, então acaba que eles ignoram essa imunidade a luz e causam dano do mesmo jeito. Então não vai fazer diferença nenhuma essa imunidade a luz contra eles. Mas contra outros monstros, né, por exemplo, se você estiver enfrentando um monstro de metal e aí você dá fraqueza da imunidade a metal a todos os aliados, esse monstro não vai conseguir causar dano em nenhum aliado seu, a não ser que eles removam essa imunidade ou então que ele tenha perfuração, né. A sentença, remove os efeitos negativos de todos os aliados e aplica arrependimento a todos os inimigos. Olha que interessante. Aí tem os outros aqui, ó, Sermão de Proteção, que aplica proteção contra a natureza, terra e fogo a um aliado, né, esse aliado ele vai receber metade do dano que ele normalmente receberia contra ataques de natureza, terra e fogo. Muralha do Amor, causa dano de luz baixo ao inimigo e aplica proteção à escuridão a si mesmo, né. Então ele fica aí recebendo metade do dano contra a habilidade de escuridão. A palavra, aplica proteção à luz a um aliado, ataque zero, recargo zero, resistência. E a ira, que causa dano de luz baixo ao inimigo e aplica fraqueza de luz a esse inimigo. Bom, os melhores ataques são esses mesmo, tá. Grupo Alquidala, fraqueza de luz e arrependimento. O que é mau efeito positivo de todo mundo e aplica fraqueza de luz. O que aplica imunidade a metal, escuridão e luz a todos os aliados. E esse aqui que é mau efeito negativo de todos os aliados e aplica arrependimento a todos os inimigos. O especial é o do Senhor Acima, que aplica vulnerável a todos os inimigos. Depois vai causar dano de luz moderado a todos os inimigos e aplicando um penitência e queimadura solar, tá. Dois efeitos aí de luz, legal, legal. Nas relíquias ele tem bandeira e tem também amuleto, cara. Então bora colocar aqui a bandeira de flash sharing, que é muito boa, que o João tem. E em amuleto, o João não é muito bom em amuleto, né. Vamos colocar esse amuleto de alças aqui. É, o bom seria um amuleto que dá resistência, né, mas o João não tem. Então vai sendo esse aqui mesmo por enquanto, tá. E aqui na... O talento, cara, a gente coloca um talento que dá resistência. Esse aqui dá antecipação, esse causa dano. Não, não, ele dá uma armadura, não. Quero um que dê resistência. Pode ser esse aqui, mano. Só pra... Porque ele tá... Tem relíquia que dá resistência aqui, mas provavelmente quando você for colocar a relíquia nele, ele vai ficar com amuleto ou então com a bandeira que dá resistência. Aí não precisa colocar talento que dá resistência não, tá. Você pode colocar o... Bom, enfim, galera. Ele é um suporte, né, mano. Vocês viram aí, né, que ele remove efeito positivo, remove efeito negativo, aplica vulnerável. Então ele é um suporte que consegue aí atrapalhar o inimigo com uma fraqueza de luz e com arrependimento. E juntos vão tirar bastante vida do cara até. Então as unas padrões pra ele é 3 de velocidade de equipe, visto que ele é um suporte, tá. Porém, vai depender da sua estratégia. Você pode colocar 2 de velocidade de equipe e 1 de velocidade individual. Ou 2 de velocidade individual e 1 de velocidade de equipe, se você quiser que ele comece antes do seu standard. Vai depender da sua estratégia, mas o padrão é 3 de velocidade de equipe, tá bom. E ele é de luz. Então ele vai tá levando crítico de metal e vai tá dando crítico em escuridão. Metal, né, tem o Harp, que aqui é de metal, que é realmente um striker perfurador muito forte. É, vai matar provavelmente o brother Tiberius com um hit. Com aquele ataque dele poderoso, né, que eu já fiz review aqui no canal. É isso, só pra gente ver os elementos dele aí, né. O elemento, né, ele é só de luz. É bom e ruim ao mesmo tempo, né, ele ter só um elemento. Porque ele vai levar crítico de só um elemento, então isso é bom. Só que ele também vai dar crítico só em um elemento, isso é ruim. Mas enfim. Vou colocar as runas aqui e a gente vai testar em batalha. O João pediu pra abrir aqui esses baús, galera, de runas aqui, mano. Então a gente vai tá abrindo aqui, tá. Ele tem 3 baús de runa 10, mano. Mano, tá durante o evento de... Ah, não tá rolando o evento de runas, mano. Acho que eu não vou abrir esses baús, não. Acho melhor ele esperar chegar aquele evento lá de runas, senhores das runas. Que aí vai ficar melhor, tá. Eu vou arranjar aqui umas runas de velocidade aqui pra colocar nele mesmo, tá. Bora lá. Bom, galera, nesse teste aqui, mano, eu vou testar junto com a Serpentex. Porque vocês vão ver como é que vai ficar legal o combo de aplicar fraqueza de luz aos inimigos. E depois a Serpentex vir meter no burupal de luz, mano. Vocês vão ver como é que vai ficar insano. Eu espero que dê certo. A gente vai tentar testar no PVP. Não sei se vai dar certo, porque o João já tá com 6 mil troféus aqui, né. Como ele terminou na lendária 1, ele desce pra 6 mil troféus. Então a gente não vai pegar cara fraco. Então vai ser bem complicado, na verdade. Mas, obviamente, a gente é brasileiro. Brasileiro não desiste nunca. Tamo junto é nóis. Mano, o problema é que a Serpentex tá atacando antes do Brother Tiberius, né. Porque o Brother Tiberius, ele tá a full velocidade em equipe. E aí, ó, a Serpentex tá atacando antes do Brother Tiberius. O certo seria atacar depois dele. Eu vou mexer nas rumas aí na próxima partida, tá. Só que o que importa é que o nosso bicho começou aqui, mano. E aí a gente vai meter aqui os trecos, né, mano. A gente vai vencer. Mano, por que que tá dando... Por que que tá dando aqui? Ah, porque ele é abominação, né. Acho que é isso, mano. Tá dando abominação. É, é porque ele tem... Acho que ele é abominação. Aí a Serpentex acaba dando mais dano, né. Se eu não me engano, é isso. Deve ser, né, mano. Deve ser. Nesse bicho, nesse... Mano, por que que você errou? O quê? Como ele errou? Ah, ele tava... Ah, ele tava com o quê, mano? Que raiva, velho. Foi errar logo naquele bicho, mano. Aí é brincadeira de mau gosto, né, velho. Foi errar logo no bicho que ele ia matar de primeira essa Serpentex, velho. Mas olha com a minha cara, né, Serpentex. Que efeito que a Serpentex tá ali, mano. Que fez ela errar. Meu Deus, o atum morreu com 20. Pelo menos levou o cupid, mano. Pelo menos levou o cupid. Mas o cupid vai voltar, né. Caraca, o cupid tava sem essência. Nossa, ele tava com queimadura solar, velho. Meu Deus. Tá, o que que a gente vai fazer aqui, cara? A gente vai... Aplicar fraqueza... Mano, vou remover os efeitos negativos dos aliados, tá? Porque aqui eu tô cheio de efeito, queimadura, combustão. Então vou remover o efeito negativo dos aliados e aplicar arrependimento no inimigo, tá bom? Esse bicho vai recarregar, beleza. O Uriel vai ressuscitar provavelmente o cupid. É o que eu falei. Mas tá suave, tá? Aqui a gente vai meter o grupal de fogo da Serpentex. E aí o cupid vai... Não vai conseguir ganhar turno extra porque o cupid tá com choque. Então tá suave. Brother Tiberio foi embora. Mas a vitória é nossa. Perfeito. Nem deu pra fazer o combo aqui, na verdade, né? De aplicar a fraqueza de luz e a cobra vir matando todo mundo. Mas pelo menos ganha uma partida. Isso que interessa. Bom, galera. Vamos lá. Segunda partidinha, velho. Eita, mano. Eita, meu parceiro. Tá. Vamos ver, né, cara? Vamos ver. Deu tanto espaço ali. Ah, mano. Ela tá começando antes ainda, cara. Meu Deus. Não era pra começar antes. E é triste, hein? Tá. A gente segue praticamente levar já o Galvanus. Então vamos lá. Metei o grupal aqui, ó. Já levo o Galvanus. Ele vai ressuscitar. Mas pelo menos a gente já levou. Já finaliza, mano. Eu não entendo essas relíquias. Às vezes a relíquia é muito roubada. Mata o cara. O cara ressuscita. Depois a relíquia ainda termina de matar o cara, mano. É muito roubado. Mas ok. O que a gente vai fazer aqui, galera? A gente vai agora remover todos esses efeitos positivos que o Atom tá. E aplicar a fraqueza de luz nele, galera. Vocês vão ver aí que a Serpentex vai causar acrístico nele. Olha lá. Deu fraqueza de luz. Removeu todos os efeitos positivos dele. Porque ele tava lotado de efeitos positivos, né? Proteção lá. Imunidade a controle e tudo mais. E a gente já remove tudo aqui com o Tibérius, tá bom? Nosso Atom recarrega. Beleza. O Atom dele tá todo cheio de efeito negativo. Mas se curou ali totalmente, né? Ah, nossa. Serpentex ficou sem resistência, né? É brincadeira. Óbvio, até especial aqui. Aplica vulnerável. Causa dano de luz moderada. Aplica penitência e queimadura solar. Ah, ele tá com imunidade à tortura, mano. Ah, velho. Ah, ele tava com imunidade à tortura, mano. É sacanagem. Ele morreu feio com esse tanto de tortura. Mas aí essa imunidade à tortura que ele ganhou e trollou, velho. Trollou demais. Vai aumentar a nossa vida. Ele tá com fraqueza de luz e a Serpentex causa crítico nele. Olha lá, ó. Ele tá com a fraqueza de luz que o Tibérius deu. Olha lá. 1.150.000 de dano, cara. E ele tá com a fraqueza de luz, tá só. Mano, eu acho que é igual, velho. Acho que é igual ao crítico. Será, mano? A gente pode testar. Eu vou testar isso em outro lugar pra gente ver se é igual ao crítico. Bom, eu vou aplicar então aqui a fraqueza só a 1. Mano, não tem como aplicar a fraqueza a 1, velho. Eu tenho que mudar os ataques, meu Deus. Mas enfim, vai dar pra ver aqui, ó. Vou aplicar a fraqueza nesse bicho aqui que não é da escuridão, tá? É naquele que tá, velho. Eu não consigo fazer isso porque as relíquias matam os caras. Tive que tirar tudo, velho. Não é possível que agora não vai, velho. Não é possível. Não é possível. Vamos lá, ó. Fraqueza, primeiramente. Fraqueza, beleza. Deu uma fraqueza. E agora vamos ver quanto de dano que vai causar, velho. Vamos ver quanto de dano que vai causar. Com um bicho que só tem fraqueza, ó. 1.200.000. Causou 1.200.000 no bicho que tá só com a fraqueza de luz. Ele é de metal, então ele não recebe crítico de luz, tá? Agora a gente vai ver quanto de dano que ele causa num bicho que é de escuridão. Ou seja, é o crítico sem fraqueza. Só o crítico. Vamos ver isso. Vai dar 1.000.000. 1.200.000. Mesma coisa. Então a fraqueza de luz é a mesma coisa de você dar crítico no cara, velho. Muito bom, mano. Muito bom mesmo, cara. Incrível, na verdade, né? Pelo menos por esses testes que a gente fez. É isso. Muito bom, cara. Muito bom, velho. Bom, galera. Então agora eu vou fazer aqui e dar minhas notas finais pro Brother Tiberius. Primeiro falando das características dele. Mano, em Minha de Cegueira não vi tanta necessidade, tá? Ah, o Celestial é uma característica boa. Só que hoje em dia não é tão incrível assim, tá? Já foi melhor antigamente. Essa imunidade à tortura que ele aplica no início da partida é ótimo. Só que seria perfeito se fosse pra todos os aliados. Como é só pra ele. É apenas bom, tá? Beleza. Características aqui, cara. De 5 a 10 eu deixaria a nota 6,5. Principalmente por causa da imunidade à tortura, tá bom? Então 6,5 aí é a minha nota pras características deste monstro. Agora falando dos ataques. São ataques bons, na minha opinião, como suporte. Ele consegue aplicar fraqueza de luz e arrependimento no mesmo ataque. Então o próprio arrependimento vai causar crítico no monstro que tá com a fraqueza de luz. E vai tirar muita vida desse monstro. Ele consegue também remover efeito positivo de todos os inimigos. Aplicando a fraqueza de luz novamente. Ele remove efeito negativo dos aliados também. Ao mesmo tempo que ele vai aplicar arrependimento a todos os inimigos. E ele consegue proteger os aliados com unidade a metal, escuridão e luz. Que como eu disse pra vocês, não é efetivo contra monstros que tem perfuração. Mas é efetivo contra os demais monstros. Já que eles não vão conseguir causar dano, né? Se eles forem desses elementos aí. Nos monstros que estão com essa imunidade. Então são ataques muito bons como suporte, na minha opinião. É o que ele foi feito pra fazer ajudar os aliados. Principalmente atrapalhar os inimigos de alguma forma. E ele consegue fazer essas duas coisas. É bem legal, tá? Bem legal. Por isso que eu falo. Se ele tivesse imunidade à tortura todos os aliados no início da partida. Seria muito brabo. Mas ele infelizmente não tem, tá? Então de 5 a 10 pros ataques. Eu vou estar deixando a nota 8, na minha opinião. São ataques bons como suporte, beleza? Não são perfeitos, mas são bons. São bons, nota 8. Bom, nas relíquias, galera. Ele tem bandeira que eu tive que tirar aqui, né? Porque é muito roubada essa bandeira. E tem amuleto. Você pode usar aí a bandeira Flasheria. Se você tiver outra bandeira que aplica a tortura no inimigo. Pura, que dá regeneração de existência. O amuleto você pode usar também pra dar regeneração de existência. Ou tirar a resistência dos inimigos. Curar, vai depender aí de qual combinação você vai usar. Uma dessas aqui precisa da resistência. E a outra precisa curar ou atrapalhar o inimigo de alguma forma, tá? Então é isso. E o talento, como eu falei pra vocês, não precisa ser esse. Eu coloquei aqui só porque tava sem relíquia que regenera a resistência, né? Sem talento. E aí pode ser outra aí melhor pra ele, na sua opinião. Você que escolhe aí de acordo com os talentos que você tem, tá bom? Mas pras relíquias eu gostei. Considerando que meus suportes são relíquias boas. Poderia ser bandeira e essência seria melhor. Mas bandeira e amuleto eu não vou reclamar. Vou tá deixando a nota 9 pras relíquias desse mundo. Bom, então vamos tirar a nossa média ponderada aqui pra gente saber a nota final desse bicho, né? Primeiramente foi 6,5 pras características, velho. E características tem peso 3. Então você faz 6,5 mais 6,5 mais 6,5, né? Tá dando aí 19,5. Pros ataques a gente deu nota 8. Ataques também tem peso 3. Então você coloca mais 8, mais 8 e mais 8. Tá dando aí 43,5. E pras relíquias a gente deu nota 9. Relíquias tem peso 2. Então você coloca mais 9, mais 9. Totalizando 61,5. A gente vai lá e divide esse 61,5 por 8. A nota final do Tibérius foi 7,68, né? Vamos subir pra 7,7. Então 7,7 a nota final do Brother Tibérius. É um monstro bom na minha opinião, tá? Só que pecou bastante, principalmente nas características. Se ele tivesse características melhores, a nota dele com certeza seria acima de 8,5. É que seria justo pra ele se ele tivesse características melhores. Porque ataques bons ele tem e relíquias boas também ele tem. Só faltou mesmo ter característica boa, que é o que faltou neste monstro, tá? Luiz, compensa gastar R$189,90 pra pegar esse bicho? Na minha opinião, não. É muito dinheiro pra um monstro só, velho. Sinceramente, na minha opinião, não compensa, tá? Compraria só o passe normal mês, R$74,90. Aí sim, mas esse bicho aqui, R$189,90, na minha opinião, não compensa, tá? É um monstro bom sim, mas só se você tiver realmente o dinheiro sobrando, aí sim. Mas, tipo, na minha opinião, não compensa não. É... O próprio monstro do labirinto é superior a esse, tá? O monstro... O que é necro. Então monstros grátis aí são superiores a ele. Você pode estar focando nesses aí, que são grátis, tá? Mas é isso, o vídeo foi esse, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Nos vemos no próximo vídeo do canal. Valeu, falou, vai assistir o vídeo mais cedo, hein? Pode então, Joutu.